Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco. Enquanto você liga para participar, para dar aquela dica, eu vou dar uma dica para você. Que Coca-Cola combina com tudo, você já sabe. E agora vai descobrir que combina até com a economia. Isso mesmo, com a Coca-Cola retornável, você tem Coca-Cola em casa todos os dias por um precinho muito mais em conta. É a escolha mais inteligente para quem não abre mão do sabor na hora de juntar a família, viu? Com Coca-Cola retornável, você tem sempre mais sabor, mais economia e, claro, mais felicidade todo dia na sua mesa. Coca-Cola retornável, é só felicidade e economia. 12 horas e 33 minutos, acabou de virar o relógio. Você que tem do outro lado, vamos trazer mais uma informação de Manacapuru, região metropolitana. Um menino de 11 anos acabou morrendo depois de receber um tiro na cabeça. Ele e dois coleguinhas estavam tentando pegar caju no quintal de uma empresa no município de Manacapuru, 84 quilômetros aqui da cidade, da capital, quando um homem identificado como Pará atirou na direção dos três garotos e, segundo ele, era só para assustar os meninos. Pois bem, a bala acabou pegando na cabeça dessa criança de 11 anos e o Pará acabou fugindo com mais dois homens que estavam com ele. A polícia já conseguiu prender o Pará e vai obter aí as informações dos outros dois foragidos. Agora, veja você pegar uma arma de fogo, atirar contra três crianças que estavam pegando caju para assustar os meninos. Quem ficou assustado agora foi o homem, só pode ser. O menino ainda chegou a ser atendido no hospital do município de Manacapuru, foi transferido aqui para Manaus, mas infelizmente morreu na manhã de sábado. O caso aconteceu na sexta-feira, na tarde da sexta-feira. A polícia de Manacapuru está procurando os dois meninos que estavam com ele para poder ouvi-los em depoimento e tentar aí, vai ser ouvido um hoje, né? O diretor está me dizendo aí que um já vai ser ouvido agora, ainda agora pela tarde, lá em Manacapuru, para tentar se identificar os outros dois que estavam com o Pará. O Pará já foi preso, foi quem fez o disparo contra as três crianças e acabou atingindo essa criança de 11 anos. Olha só que tristeza. Todo mundo sobe, eu mesmo já subi em pé de caju para roubar caju e goiaba e tudo mais e não é com tiro que a gente resolve esse problema. São 11 horas e 34 minutos, vai já virar para 11h35, é assim que a gente se despede hoje do programa da comunidade, mas amanhã tem mais, hein? Uma boa tarde para você, até amanhã!